Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. Um bueiro localizado na esquina entre a avenida Borges de Medeiros e a rua Coronel Vasconcelos, está trazendo riscos a pedestres que trafegam pelo local. Conforme informações de moradores, uma máquina que estava realizando a limpeza da rua, acabou colidindo com uma das rodas no bueiro, quebrando parte da estrutura. Recentemente, um outro bueiro localizado também na avenida Borges de Medeiros, estava completamente entupido. Na ocasião, o problema já vinha ocorrendo há mais de um mês, sendo solucionado poucos dias depois pela Secretaria de Obras do município.